Olá pessoal, eu sou a Bia Kicis e eu fico muito feliz de anunciar que no dia 27 de julho o filme O Jardim das Aflições será lançado também em Nova Iorque e com a presença do professor Olavo de Carvalho, do Josias Teófilo e do Matheus Basso, ok? Bem pessoal, é isso e vou passar aqui a palavra para outra pessoa que vai falar. Ei pessoal, eu aqui Joyce Hasselman, tiete assumida, como dizem as más línguas, Olavete assumida. Tenho o prazer de convidar todos vocês para participar dessa bela sessão de lançamento do filme Jardim das Aflições. Gente, certamente esse filme marca a história do nosso Brasil. Olavo de Carvalho, filósofo, pensador, marcou a história de mais de uma geração, tenha certeza. E esse filme faz parte dessa história. Não perca a oportunidade de acompanhar o Jardim das Aflições ao lado de Olavo de Carvalho em Nova Iorque. É isso, professor. Muito sucesso para o filme, mais sucesso ainda para você. E eu estou aqui, sempre na torcida. Beijo no coração. Tchau.